A cada dia, Senhor Quero reconhecer Tua graça infinita A me sustentar A ultrapassar Todo o meu entender A me fortalecer A superar meu pecar Também a me ensinar A arte de viver Dentro do teu prumo No centro do teu querer Tudo encontrei Em ti, meu bem Pois herdeiro eu sou Pelo sangue na cruz Das riquezas mil Que hei de desfrutar De que mais preciso Se tudo tenho em ti Só por Tua graça Alcancei Tão grande salvação Pois em mim nada achei Pra ser merecedor Resgatado fui Por um alto preço Só me resta então Viver pra Te agradar Pra Te agradecer Pra Te engrandecer Pra Te exaltar Pra Te reconhecer Aceite o meu louvor Minha canção Meu cantar Minha vida Em Teu altar Pra Te agradecer Pra Te engrandecer Pra Te engrandecer Pra Te engrandecer Pra Te exaltar Pra Te reconhecer Aceite o meu louvor Minha canção Meu cantar Minha vida Em Teu altar Minha vida Minha vida